Boa tarde pessoal, estamos aqui então para mostrar um pouquinho mais da nossa loja e apresentar os produtos que vendemos por aqui. Para começar, na entrada da loja você já vai se deparar com uma parede repleta de bijuterias, óculos, acessórios para cabelo, aqui como podem ver a nossa caixa e aqui na frente vocês já conseguem ver toda a nova linha de aromaterapia do Boticário. Neste balcão temos as semijóias, alianças de compromisso e tudo mais. Seguimos adiante, nesta lateral temos jeans, agora a gente está vendendo calças jeans, jaquetas, camisas, temos blazer também, moletons, seguimos aqui temos hobbies, camisolas, pijamas, toda linha de lingerie. Os conjuntos que estão fazendo maior sucesso, estilo e conforto, tudo numa única peça. Também vendemos uma marca muito boa de roupas masculinas, né, femininas também, malhas de lã. Aqui já temos a linha de cabelo do Boticário, linha Match. E vamos seguindo, apresentando para vocês. Nossa lateral de bonés, bonés de qualidade, né, originais. Temos também toda a linha masculina de camisetas, camisas, moletons, corta-vento, acessórios masculinos, camisa xadrez, pijamas masculinos também. Os óculos queridinhos, juju, temos também os lupa vilão, tudo para a galera ficar no estilo. E vamos agora, RG Cosmetics. Ela fica dentro aqui da loja em anexo, né, toda a linha de produtos do Boticário, Eudora, Mary Kay, você encontra aqui com a gente. RG Cosmetics. Aqui também vou mostrar para vocês as bolsas. E no nosso subsolo, tcharam, mais uma loja. Toda a linha de lingeries você encontra no nosso subsolo. Lingeries mais sensuais, né, para passar aqueles momentos a dois. E seguindo adiante, toda a linha plus size. Trabalhamos com conjuntos até o tamanho G1. Para quem não encontra, a gente tem também de todos os tamanhos. Muitas opções em blusinhas, para usar por baixo dos moletons, blazer. Esse é o nosso subsolo. Onde temos os nossos provadores. Muitos looks especiais te aguardando. E vamos lá, mais blazers. Cintos femininos, calças, saias, vestidos, pantalona e os jeans. Que agora a gente está trabalhando com a marca Lens. Lens jeans. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a apresentação da nossa loja, para quem ainda não conhecia, né. Convidamos a todos vocês que venham até aqui conhecer e prestigiar. Até o seu sorriso, até o meu Deus.